Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Novinha de São Caetano Tô penetrando Oi novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Minha dona descobri que tem onda em Dicatema Novinha de Mauá, novinha de Mauá Pode me dar Pode me dar Pode me dar Eita, eita É o Lipipode louco Ae Lipipode Retomando é louco Original Não é legal Não é legal Não é legal Não é legal O que é o que é o que é?